De volta com SBT Inteiro, e olha só aqui atrás de mim no telão, que imagem incrível desse cachorrinho muito fofo. E por que a gente tá com essa imagem? Pra ilustrar, porque o Centro de Acolhimento Animal de Olímpia promove uma nova campanha de adoção inspirada no Halloween. Sobre isso eu vou conversar então com a Carla Esquizato, que tem os detalhes dessa campanha muito legal. Ô Carla, os animaizinhos estão todos vestidos assim, pra chamar a atenção, achei muito fofo isso que a gente mostrou agora há pouco. Tudo bem? Vai lá. Oi Rodolfo, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, o fofurômetro estourou agora, né? Você viu? Os animaizinhos eles estão todos fantasiados, com máscara, com gravatinhas, com chapéus. A gente vai ver as fotos que foram enviadas aí pela Prefeitura de Olímpia. Tudo inspirado no tema Halloween. Foi usado ali muita criatividade pra sensibilizar a população pro gesto, não é? Solidário de buscar novos lares para os animais disponíveis. Todo o espaço foi decorado, foi criado um cenário típico da data. Ao todo, mais de 100 cães que estão acolhidos no local estão disponíveis pra adoção. São filhotes e adultos, de pequeno, médio e grande porte, que estão vacinados e prontos pra irem pra um lar. Quem se interessar, então, pela adoção, pode procurar o Centro de Acolhimento Animal, que fica na Estrada Municipal Vitório Celso Cisoto, saída do Recinto do Folclore, de segunda à sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. A visita, Rodolfo, precisa ser agendada. O telefone, a gente vai colocar na tela agora, 17-3279-4886. E pra adoção, é necessário também que a pessoa leve os documentos pessoais, como RGCPF e comprovante de residência. Deu vontade de adotar um cãozinho, não deu, Rodolfo? É, com toda certeza. Cada foto, uma mais linda do que a outra. Olha só que fofura, gente. E legal porque todos... Olha esse daí, gente. Olha que coisa mais linda. Vontade de levar realmente pra casa. Eu já adotei, inclusive, viu, Carla? Um animalzinho no Centro de Zonosa aqui de Arasatuba. Foi um cachorrinho. E é assim, é importante porque eles são todos vacinados, vermifugados. Você tem cachorrinho? Tem algum animalzinho de estimação em casa? Eu já tive cachorro, mas hoje eu tenho uma calopsita. Eu moro num apartamento, minha filha ama animais. Eu também gosto. Então, a gente tem uma calopsita. Em casa tem um peixinho. Sabe aquele peixinho beta? Então, fica lá também que o meu filho interage muito com ele. É bem legal. Então, quem tiver acompanhado... Mostra as fotos de novo aí, porque são lindíssimas, né? Vamos ver de novo. Olha só. Então, quem tiver interessado, quer adotar um cachorrinho de estimação, vai então lá em Rio Preto pra poder... O endereço tá aparecendo aí. Você consegue adotar também e levar esses animaizinhos em Olímpia, tá? Essa campanha lá em Olímpia. Então, vai lá. Aproveita porque eles estão te esperando lá com toda empatia que eles têm. Valeu, Carlinha. Obrigado pelas informações, tá? Bom trabalho pra você aí.